Olá gente, eu estou vindo aqui com uma receita, eu quero informar que ela não é minha, tá? Eu vou colocar na descrição, ela é do Paulo Adriano Lima, eu preciso de Lauro Caseiro, a Nil Caseiro, então eu vi no canal dele e achei fácil de fazer, então os créditos vão para ele, tá? Porque essa receita é dele, eu só fiz uma pequena modificação, porque ele colocou duas pedrinhas dessa aqui e eu só tenho uma, então essa aqui tem 11 gramas, eu vou colocar duas pedras de anil dessa aqui, que tem 9 gramas cada uma e ele dissolve em água fria, eu separei 300 ml de água morna, né? E vou aqui dissolver, tá? Ó, vou deixar aqui dissolvendo, para a gente poder fazer a nossa receita rapidinha, porque a receita é rápida. Na descrição, gente, eu vou colocar lá, tá? Os créditos são do Paulo Adriano Lima, porque essa receita é dele, eu como estava precisando de um anil líquido, né? Para facilitar, e eu gostei da receita dele, anil caseiro, líquido caseiro, não é o original não, tá gente? É o primeirinho que ele fez, eu deixei uma mensagenzinha lá no comentário, eu não obtive resposta, mas eu estou colocando e vou colocar o endereço do canal dele, tá? Vocês façam uma visita lá, que tem muitas receitas boas e ele é químico, ele entende realmente da coisa, tá? Então, vamos passar lá, vamos fazer uma visita ao canal dele, eu estou fazendo para que eu mesma possa usar em minhas receitas. E aproveitei e estou gravando, poderia somente fazer, né? E não gravar, então, mas eu fiz diferente. Gente, eu vou deixar só essa água aqui esfriar, porque ele faz com tudo frio, né? Deixa ela só, vou botar um pouquinho lá em banho-maria para esfriar rapidinho e já estou voltando, tá bom, gente? Gente, estamos de volta, tá? Então, lá é um litro somente de água, tá? E agora, ele dissolve o anil em um litro de água, eu vou colocar aqui nesse vasilhame maior. Aqui tem 700 ml e aqui tem 300. Ou era para eu colocar outra água para eu poder lavar esse potinho, mas não vai ficar nada lá. Tá bom. Super simples, gente. E agora, os dois detergentes, água fria, tá? Ele fez tudo em água fria, ele botou o anil para dissolver também em água fria. Eu que dei a preferência, né? Porque a mulher é sempre apressada, quer fazer cinco coisas ao mesmo tempo, né? Mulher é assim. O homem só consegue fazer uma, né? São várias. Quer lavar roupa, quer fazer comida, quer estender roupa, quer fazer tudo. Vai recasa, cuidar do filho. Já é o costume da gente, já, né? Então, aqui, gente. A gente mexe bem. Olha a viscosidade dele. A gente já vê, ó. Uma cor linda, 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 linda. Então, para você poder fazer clareamento, tá? Da sua roupa, já, para usar na sua roupa, é só você colocar um litro de água, tá? Eu vou colocar aqui, aqui não tem um litro não, tem só meio litro, tá? Eu vou colocar aqui, da minha água. Eu vou colocar, nem tem mais um pouquinho de meio litro. Então, lá ele fala aqui, para colocar uma colher de sopa. Uma colher de sopa. A minha colher de sopa não quer entrar aqui. Vamos ver se essa daqui sai. Não sai também. É uma benção. Então, vamos lá. Tem como fazer. Olha, não sei se dá para vocês verem, que a água já ficou azulzinha. Isso aqui é o suficiente para você colocar na sua roupa. Tá? Para ajudar, pode lavar roupa branca como roupa escura. Olha aqui a espuma. Então, ficou perfeito. Vocês entenderam, gente? Uma colher de sopa, tá? Para cada litro que você for fazer, tá bom? Então, está aqui o nosso lauril. Ou melhor, gente, não é lauril. Nosso anil. Anil caseiro. Tá? Essa receita não é minha. Mais uma vez que eu falo. Eu estou fazendo porque eu preciso para minhas receitas, tá? Então, eu vi no canal dele e eu resolvi gravar e dar os créditos a ele, tá? É anil caseiro. Vocês dão uma passadinha lá no canal dele e vejam a receita original. Eu só fiz uma pequena modificação porque eu usei o anil de 9 gramas, ele usou de 11. E eu derreti o anil em água morna, tá? Esperei esfriar e juntei tudo. Mas ficou igualzinho, tá? Então, está aqui o nosso anil caseiro. Eu vou colocar numa garrafinha. Né? Então, aqui deu 2 litros, né? Aqui tem uma garrafinha minha mesmo. Do meu sabão, que tem até etiqueta. Eu vou colocar logo aqui. E aí Aí vem essa bendita, essa bendita espuma, né? Aquela que é uma benção, a gente pega o paninho aqui e a gente limpa, não tem problema não. Então gente, dois litros como vocês estão vendo, é vero, dois litros, a gente pega o paninho, põe um pouquinho de espuma aqui, tá? E está pronto o nosso anil caseiro, tá bom? Agora eu tenho como fazer minha receita. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, muito mesmo, tá? E façam uma visita lá no canal dele. Espero que ele não fique chateado. Mas eu estou dando uns créditos a ele, tá? Um beijo bem grande para vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.